Se você tem dúvida de qual formato postar o seu vídeo de conteúdo no Instagram, fica aí que eu vou te mostrar. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka, sou videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas para você fazer os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Uma dúvida bem comum é de qual formato a gente utiliza, vai utilizar para postar os vídeos de conteúdo no Instagram. Na mesma plataforma, no Instagram, tem diversos formatos, vertical para o Stories, vertical para a IGTV, agora tem o Reels, tem para Feed, Feed horizontal, Feed vertical, Feed quadrado. Qual vídeo postar, qual formato utilizar então para postar os seus vídeos de conteúdo nessa plataforma, que é uma das maiores hoje em dia. Então todo mundo tem que estar lá. Eu vou te mostrar quais formatos é melhor aceito então na plataforma, no Instagram, para você poder postar de forma adequada, um formato mais adequado dos seus vídeos de conteúdo. Começando pelo Feed, tá? O Feed, ele tem tanto o formato na horizontal, quanto o quadrado e também tem o formato vertical. O Instagram, ele aceita melhor, né? Ele entrega melhor o seu conteúdo com um formato vertical, tá? Ele é um vertical porque ele preenche toda a tela do celular, então também é mais aceito pelo público, né? Por quem está vendo aquele conteúdo, tá? Então, se você postar o vídeo na vertical, no Feed do Instagram, é mais aceito, tá? É melhor. Então o formato na vertical, ele é 1350 pixels de altura por 1080 pixels de largura, tá ok? Salvo os casos, né? De você precisar realmente postar no formato 1 quadrado, que seria 1080 pixels por 1080 pixels, ou então no formato horizontal, né? Que seria, né? 1920 de largura por 1080 de altura, tá? Que seria um Full HD padrão, tá? No Instagram não é exatamente esse pixel, né? Quando se trata de 1920 por 1080, mas ele aceita, né? O aspecto 16 por 9, então ele vai entender esse aspecto, tá? Mas, né? Como dica, eu já te adianto, tente colocar sempre, né? Os vídeos nesse formato vertical, em 1350 de altura pra 1080 de largura, tá? Que seria o aspecto mais ou menos em 5, né? De largura pra 7, tá? 5 por 7 é o aspecto do vídeo vertical pro Feed do Instagram. Agora falando de Stories, sempre na vertical, tá? Stories é sempre na vertical, tá? A gente já tem esse costume de ver os Stories olhando o celular, né? Utilizando na vertical, então sempre poste os seus vídeos de conteúdo no formato vertical, tá? Que seria, né? Na proporção 9 por 16, tá? Se você for exportar de algum programa de edição, né? Que seria 1080 de largura por 1920 de altura, tá? Isso em pixel, tá, galera? Então, 16 por 9 seria na horizontal e 9 por 16 seria na vertical. Então sempre Stories poste na vertical. E o IGTV também é no formato Full HD, né? 1920 por 1080, tá? 1920 de largura por 1080 de altura, tá? Quando você for colocar vídeos na horizontal, tá? Vídeos na vertical igual Stories 1920 de altura e 1080 pixels de largura, tá? Que seria a proporção 9 por 16 e não 16 por 9, como é o formato quando é na horizontal, tá? Então o IGTV, ele trabalha bem, funciona bem em ambos, tá? Tanto o vídeo ser na horizontal quanto na vertical, tá? Então não tem problema nenhum, né? Entre você escolher um ou outro, tá? Pode ser os dois. Hoje em dia já é aceito bem os dois. Teve uma época que o pessoal achava ruim ter que entrar, né? Usando o Instagram, que de costume o Instagram é utilizado na vertical, com o celular em pé. E aí entrava no IGTV e tinha que deixar na horizontal, tá? Isso aí deu bastante falação na internet, mas hoje em dia o pessoal já acostumou. O IGTV é um conteúdo mais denso e tal, então o pessoal consegue, né? Acostumou assistir na horizontal também. Então pode ficar tranquilo, pode postar tanto na vertical como na horizontal no IGTV. Agora falando sobre o Reels, tá? O Reels veio aí, né? É a ferramenta do Instagram que mais tá dando alcance, que o pessoal mais tá usando, tá? Se você quiser crescer, também faça Reels, porque o Instagram entrega bem mais esse tipo de conteúdo, né? Porque ele quer realmente validar essa ferramenta dentro da plataforma. Então o formato que eu indico você fazer é sempre na vertical, tá? Utilizar o 1920 de altura pelo 1080 de largura, né? O aspecto 9x16 sempre na vertical, tá? Por que eu falo isso? Quando você entra na aba Reels, você só vai ficar arrastando o dedo pra cima e pra baixo ali e consumindo o conteúdo do Reels. Então se o seu conteúdo estiver preenchendo, né? Estiver na vertical nessas proporções, ele vai preencher toda a tela. Então vai chamar mais atenção, né? Agora se você colocar na horizontal, por exemplo, só vai ficar o meio da tela ali e o pessoal não vai dar tanta atenção pra aquele conteúdo. Então utilize, né? No formato full ali que preenche toda a tela na vertical, mesmo que você poste no Reels e coloque a prévia no feed do Instagram, tá? Também nesse formato. Lá no feed ele vai aparecer na proporção 5x7, que seria 1350 de altura e 1080 de largura. Mas a hora que a pessoa entra no Reels pra assistir esse mesmo vídeo, ele vai estar no formato 1920 de altura por 1080 de largura, né? Preenchendo toda aquela tela. Então pra Reels, 1920 de altura, 1080 de largura, tá galera? Então no formato que preenche toda a tela do celular. E é isso aí pessoal. Dica rápida, tá? Pra você postar os seus vídeos de conteúdo no Instagram, tá? Entre todos, né? No próprio Instagram tem ali, né? Como eu falei, diversos formatos pra ser utilizado, tá? Os mais recomendados, né? Os mais adequados. Que o Instagram também distribui melhor os vídeos, né? Os conteúdos. É esses formatos que eu mencionei. Então se você faz vídeo pro Instagram, utilize essas proporções, né? Esses formatos para os seus vídeos de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, inscreve no canal pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo.